Renault Stepway 1.0 2023. Rete francês estreia a versão 20 mil reais mais barata, com visual aventureiro. Veja tudo sobre o novo modelo. Preços, desempenho e ficha técnica. Depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. Quem está atrás de um hatch compacto, barato e com visual diferenciado? Opa! Acabamos de ganhar uma boa opção no nosso mercado. O Renault Stepway. Ué, Sérgio. Sandero Aventureiro já estava entre nós, não é? Sim, meus caros. Mas o preço do modelo era um pouco salgado. Nessa linha 2023, a montadora francesa colocou no mercado uma versão 1.0. Antes, ela só existia com o motor 1.6. Daí ela fez as contas e tirou cerca de 20 mil reais do preço sugerido ali. E voilá. Aí sim, hein? A nova opção do modelo chega para ser o hatch de entrada da linha. Que acabou matando o Sandero mais em conta até então. Que custava mais de 5 mil reais mais caro. Compara os dois modelos do hatch francês. O visual do Stepway chama bem mais atenção, não é não? E por menos dinheiro. Se considerarmos que o Stepway ganhou a independência da linha Sandero lá em 2019, significa o fim do longevo modelo no mercado nacional. São 14 anos de história e duas gerações no Brasil. Sendo um dos modelos mais bem sucedidos da marca. Lá na Europa, o carro já tem uma terceira geração. Mais moderna e atual. Mas os franceses já confirmaram que ele não vem para o Brasil. Nem sem o Sardin, o Logan, que também evoluiu. Compare o nosso carro com o modelo que roda lá na Europa. E nos digam lá nos comentários. A Renault erra em não trazer o novo Sandero para o país? Para o lugar deles, a marca prepara um pequeno SUV. Tem vídeo dele aqui em cima, se quiser conferir. O fato é que com o novo Stepway 1.0, a Renault quer bater de frente com sua rival e conterrânea Citroën e seu novo hatch altinho C3. Vantagem do Stepway. Vamos lá. Espaço interno e porta-malas. Fique aí até o final do vídeo e confira na nossa ficha técnica todos os dados do novo modelo. Nos deu uma força para continuarmos a produzir nosso conteúdo? É só fazer suas compras na Amazon pelos nossos links. Eles estão na descrição do vídeo. Muito obrigada. O visual já é nosso velho conhecido. É exatamente igual ao dos irmãos mais caros, exceto pelas rodas. O design tem pegada aventureira, com adereços que o fazem ficar com um ar bem robusto e com um jeitão de SUV. As linhas seguem a reestilização que chegou em 2019. A dianteira com faróis que trazem uma iluminação em LED com formato de C e são interligados por uma barra que tem o logo da marca ao centro. Para-choques tem uma grossa moldura preta na parte inferior, que é ornada ainda por uma peça metalizada, queimula um quebra-matos. E abriga também uma entrada de ar para o motor, além dos faróis de neblina que tem moldura cromada. O perfil também tem peças plásticas nas caixas de rodas e soleira das portas, que aumentam visualmente sua altura do solo. Para dar ainda mais aquele toque de SUV ao Stepway, ele tem rex no teto, com acabamento metalizado e os nomes grafados nas portas. Retrovisores e colunas são pintados em preto. Como dissemos lá atrás, aqui em relação aos irmãos mais caros, temos uma diferença. Saem as rodas de liga com 16 polegadas e entram rodas de ferro com calotas. Não existe almoço grátis, né? A traseira tem lanternas escurecidas que se estendem pela tampa do porta-malas e o para-choques tem um aplique metalizado na parte de baixo e falsas saídas de ar nos cantos. Compare os estilos da nova versão do carro com seu principal alvo no mercado, o C3. E aí, qual o mais bonito? E por dentro, Sérgio? O que temos? Bem, meus caros, não espere muita sofisticação e luxo por aqui. A linha Sandero foi projetada para ser barata e resistente, e isso ela comprovadamente é. O acabamento usa muito plástico rígido por todos os lados, e para dar um ar menos franciscano ao ambiente, tem um aplique preto brilhante nas saídas de ar centrais, e nada mais. Cefini. O painel é analógico e faz conjunto com tela multimídia de 7 polegadas. Está que por aqui é um ótimo espaço interno, praticamente imbatível na categoria, mas com volume para bagagens apenas mediano, carrega 320 litros. O Stepway tem 4,7m de comprimento, 1,73m de largura e 1,63m de altura. Como versão de entrada, sua lista de equipamentos é modesta, mas traz alguns itens bastante convenientes. Quatro airbags, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, farol de neblina, chave canivete, direção eletro-hidráulica, função start-stop, entre outros. Para um carro básico, até que é bem justo, e não há opcionais. Para mover o novo Stepway 1.0, a motandora francesa usa o conhecido tricilíndrico aspirado da marca, com até 82 cavalos de potência, associado sempre ao câmbio manual de 5 marchas. O desempenho do modelo não foi divulgado, mas podemos pegar como referência os números do agora afinado Sandero com o mesmo motor. 0 a 100 em 13 segundos, e máxima de 163 km por hora. Com essa motorização abastecida com etanol, o carro faz agora declarados 9.3 km por litro, tanto em vias urbanas, como em rodovias. Com gasolina no tanque, faz 13 km por litro, na cidade, e 13.7 na estrada. Bem econômico, pois então. Tá, Sérgio, cadê o preço? Você disse que tinha ficado bem mais em conta, né? Isso mesmo, meus caros. Se comparado às versões mais caras do Stepway, o carro ficou até 20 mil reais mais barato com essa opção de motor 1.0. Ele tem preço sugerido de cerca de 78 mil reais. Nessa faixa de preços, a concorrência é bem feroz. Temos a HB20, Argo e o maior rival do Stepway, que é o Citroën C3, que no quesito chamar a atenção, é o que mais se aproxima dele. Confira na nossa ficha técnica os principais dados do novo Renault Stepway 1.0 2023. Cara de SUV, bom espaço interno e mecânica robusta e econômica. É o que você tá procurando? O que acharam do novo Stepway 1.0? Prefere algum dos seus concorrentes? Conte pra nós aqui nos comentários e também se queriam ver um comparativo entre eles. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!